E aí, turma, beleza com vocês? Tudo bem? Tranquilo aí? Como é que vocês estão para mais uma aula aqui de Concept Art, que a gente vai começar hoje, tá? Eu sei que essa turma já viu, nós vamos rever aí, como eu tinha comentado com vocês lá no grupo, tá? A gente vai rever o Concept Art, vou pedir para vocês estarem com o livro para acompanhar aí, legal? E entender quando e por que a gente usa o Concept Art, tá bom? Beleza? Preparados aí para a gente poder começar a nossa aula de Concept Art. Primeiro vamos entender, né? Antes de a gente começar a discutir o Concept Art aí, o que é o Concept Art e por que que se usa o Concept Art, tá? Vocês vieram aí do Construte, onde vocês criaram um joguinho aí, nós acabamos criando um joguinho. Então, para quem não assistiu as aulas lá do Construte, assiste as aulas do Construte, tenta criar um joguinho, tá? Para vocês poderem entender aí o por que que a gente vai agora mexer no Concept Art. Concept Art aí, ele está em inglês, essa palavra Concept Art, né? O que que ela significa? Ela significa arte conceitual, tá bom? O que que quer dizer essa arte conceitual, para a gente poder entender aí? Quando a gente vai criar um jogo, ou a gente vai criar um filme, seja lá o que for, né? A gente precisa pensar no roteiro, precisa pensar no cenário, precisa pensar nos personagens, né? Precisa pensar na história que vai ter, certo? Não é simplesmente criar um jogo e não entender como é que esse jogo vai funcionar. Não sei se vocês já perceberam, mas todos os jogos que a gente joga de console, do Playstation, do Xbox, né? Quando a gente começa a jogar, vocês veem que tem uma historinha, né? E muita gente pula a historinha e já quer jogar direto. Aquela historinha é para você poder entender qual é o objetivo do jogo, né? Então, se o jogo não tiver um objetivo, não tem por que você jogar ele. Então, as pessoas que criam os jogos, que criam os filmes, tem todo o roteiro, tem todo o objetivo daquilo ali. No nosso caso, a gente está falando aqui de jogos, né? Tanto para consoles de videogame, como para os nossos consoles mobile para o celular, né? Ou propriamente para a internet. Então, traduzindo aí, o concept art, significa arte conceitual. É uma forma de pré-produção na indústria do entretenimento, usada em sua maioria em filmes, jogos eletrônicos, animações e histórias em quadrinhos. Com o objetivo de criar e definir uma ideia e ou um tom que poderá ser utilizado no produto final. Então, assim, qual é a ideia desse nosso módulo chamado concept art? É a gente entender quem são os personagens, o nosso cenário e o nosso roteiro para o jogo. Essa vai ser a ideia desse módulo aqui, tá bom? E daqui a gente sempre, futuramente, quem quiser ser um profissional na área do game, poder estar montando aí. A gente vai usar um programa específico, tá? Logicamente que não é hoje, provavelmente nas próximas aulas, onde a gente vai criar um roteiro, tudo para isso para o jogo, tá? Então, quando a gente for criar um roteiro, que a gente vai ter uma aula específica do roteiro, né? A gente vai seguir algumas ordens e vamos usar um programa, né? Que o pessoal próprio de videogame usa e o próprio do pessoal de filmes usa. Então, vamos entender algumas coisas aqui que a gente vai fazer para criar um roteiro. Como é que a gente vai criar um roteiro? E o que é um roteiro? Roteiro, toda a descrição da história, dos personagens e de cada detalhe que formará o jogo durante seu desenvolvimento e quando finalizado. Ou seja, o roteiro a gente vai montar a história. Essa história tem que ter começo, meio e fim. E quem são os personagens que vão participar do nosso jogo? Como é que vão ser esses personagens? Então, pensam assim, ó. Quando a pessoa vai montar um jogo, ela não vai lá no computador e já cria os bonequinhos nem nada. Não, ela vai lá no papel e ela começa a desenvolver a história do jogo. Qual é a finalidade do jogo? Todo jogo tem que ter uma finalidade. Aquele jogo vai te mostrar alguma coisa. Temos a parte da interação. Personagens, não jogadores, interagir com o jogador. Então, quem é esse personagem que vai interagir com o jogador? Ele vai ser um inimigo? Ele vai ser um amigo? Ele vai ser um companheiro? Ele vai ajudar em alguma coisa? Ou ele vai atrapalhar o jogo? Então, eu preciso saber se vai ter alguma interação, né? Para o jogo não ficar muito monótono. Ficar um jogo triste, né? Cinemactes. Filmes curtos que aparecem no momento decisivo do jogo. Exemplo, quando o jogador recebe uma recompensa. Eu não sei se vocês já viram, às vezes o personagem encosta em alguma coisa, ou ele pega alguma coisa, ou alguma coisa cai dele. Enfim, e aparecem uns pequenos filminhos, algumas mensagens, algumas coisas. Isso é chamado de Cinemact. Tá? Nessa Cinemact, dentro dela, quando a gente vai criar o jogo, tem as Cinemacts não obrigatórias e as Cinemacts obrigatórias. O que são as não obrigatórias? Podem ser pulados ao pressionar algum botão. Então, às vezes, você já passou por aquilo, você já sabe qual é a mensagem que ele vai te dar, né? E aí você vai e pula, porque aquilo ali tem um tempinho, né? Ele perde um tempinho. E as obrigatórias? Explicam trechos das histórias que não podem ser puladas. Ou seja, através dessa explicação, ele vai te dar dicas, quais são os objetos que você vai ter que pegar no jogo para passar de fase. E aí, se você pular, você não vai entender. Então, por exemplo, às vezes tem jogo que você vai ter que pegar uma chave. Certo? Aí você passa a fase toda do jogo, quando você chega lá no final do jogo, você esqueceu a chave. Né? Por quê? Porque em algum dado momento do jogo, foi falado que você tinha que pegar a chave em tal lugar. Só que aí você pulou a Cinemactis e não leu aquilo que ele estava falando. Por isso que você não pegou a chave. Tá? Por isso que o que passa no jogo, né? Trechos de histórias ou ideias, né? Que vão ser passadas no jogo, tem que ficar esperto, porque isso vai te ajudar no jogo. Curtissenes. São aquelas cenas que aparecem com filmes super curtos, que acontecem quando vai mudar de uma cena para outra, ou de uma fase para outra. Então, é uma pequena historinha, né? Que acontece quando você troca de uma fase para outra, vem uma pequena historinha, alguma coisa, e ele troca. Tá bom? Nem todo jogo tem isso. Isso vai depender de jogo para jogo, para poder fazer essa troca aí, tá? Quando a gente vai criar um jogo, a gente tem que criar uma coisa chamada fluxograma. Então, para a gente poder entender o que é o fluxograma, é o fluxo das informações. O que vai acontecer no meu jogo? Quais são as consequências que eu vou ter no jogo? E quais são as decisões que vai ter no jogo? Por exemplo, quando a gente está jogando, tem os botões, certo? Cada botão faz alguma coisa. Os botões são as ações, né? Então, tem ação de bater, tem ação de pular, tem ação de atirar, tem várias ações. E também tem as ações quando o personagem principal, né? Ele encosta alguma coisa, ele cai. Então, assim, eu tenho que saber tudo o que vai acontecer no jogo. Quem faz o jogo sabe do começo ao fim do jogo. Quem está jogando, a pessoa, ao jogar o jogo, ela vai aprendendo algumas coisas. Então, eu preciso saber, para vocês poderem entender, quais são as consequências e as decisões que eu tenho que ter no jogo. Legal? Lembrando que tudo isso é programado. Então, às vezes, você tenta fazer uma coisa do jogo que não foi programado no jogo. Aí você fala, pô, mas por que ele não faz isso? Por que ele não pula ali? Porque no jogo não era para ele pular ali. No jogo não era para ele passar ali. Vamos voltar lá no caso da chave. O jogo, você tem que pegar a chave. Se você não pegar a chave, você não vai abrir a porta. Como é que você vai abrir a porta se você não tiver a chave? Entendeu? Então, na hora que a gente for elaborar o jogo, veja que não é simplesmente jogar. É você montar todo o jogo. Na hora que você for montar o jogo, você vai ter que saber quais são as consequências e as consequências e as decisões e as possibilidades que esse jogo vai ter. Legal? Se eu não souber isso, eu não vou conseguir fazer a parte do jogo aí ou a parte da fase, enfim, tá? No caso da elaboração do roteiro de games, depois eu vou mandar um para vocês que eu peguei aqui, tem uma coisa chamada GDD. O que é o GDD? É o Game Design Documento. Ou seja, é um documento, é um roteiro que a gente descreve tudo o que acontece no jogo. Tudo. Quais são as orientações que esse jogo vai ter, a modelagem dos bonecos, as ações dos bonecos, os que os bonecos fazem. Então, esse documento, depois eu mando para vocês aí, para vocês poderem entender, é um documento em que tudo acontece no jogo. tudo o que vai ter no jogo vai ter nesse documento, certo? Por que tem que ter esse documento? Porque na hora que a gente, que a parte da produção for desenhar os bonecos, for dar animação a esses bonecos, for colocar os comandos do boneco, eles têm que seguir exatamente esse documento. Então, esse documento é a comprovação de como esse jogo vai ser. Se eu não tiver um documento, eu não tenho como comprovar o jogo. Veja bem, vocês estão fazendo um curso de games, vocês são os programadores do jogo, vocês não estão jogando. Quem está jogando, quem vai jogar, seja qual for o jogo que for, não vai precisar, logicamente, desse documento. Esse documento é um documento interno que fica dentro da empresa. Vamos pegar o exemplo de um aí, o FIFA. FIFA 2021, FIFA 2020, seja lá qual FIFA. Então, tem todo um documento de como é que é feito o jogo. Ah, mas o jogo é só chutar, é só futebol. Não, tem toda uma produção por trás dele. Free Fire, que muita gente está jogando aí, também. Tem toda uma produção atrás dele. Então, tem um documento que se chama GDD, que é esse documento que a gente usa para elaborar o jogo. O que mais nós temos? Nós temos o SeedQuest e o Storeboard. Vamos lá. O SeedQuest. Missões secundárias servem para acrescentar alguma informação para fazer com que o jogador possa ou não ter algum diferencial. Ou seja, quais são as missões que esse jogador vai ter? Qual que é o objetivo do jogador? Storeboard. É o roteiro efetivo. Esse é o passo final e mais detalhado. Pois você precisa de um material de apoio para compreensão e descrição mais correta. Então, é onde você vai começar a desenhar. o que ele é composto? O cabeçalho, o painel visual e o painel textual. Cabeçalho. Informações como o nome do game, a equipe técnica, a data e etc. Pessoal, quando a gente faz criar um jogo, não é uma pessoa que cria o jogo. Certo? É uma equipe. São várias pessoas. Uma equipe, uma parte faz o roteiro, a outra parte faz os desenhos, uma outra parte faz o jogo. Certo? E aí, depois, obviamente, que ele vai testar. Quando vocês tiverem um tempo aí, procura lá no YouTube como é que é feito um jogo. Tá? Tem vários, vários vídeos lá explicando como é que é feito um jogo. Não ensinar o jogo numa determinada plataforma. Não é isso. Mas, qual é o passo a passo? como é que foi feito o desenho? Como é que foi feito? Como foi feito? Como pegou os movimentos do personagem? Tá? Painel visual. Descrição da cena através de gráficos. E o painel textual. Descrição através de texto. Então, é assim, na hora que for desenhar, eu tenho que desenhar o cenário. Eu preciso saber se esse cenário vai ser de manhã, se vai ser à tarde, se vai ser à noite, como vai ser o cenário. Tá? Muita gente, às vezes, joga e não se liga no cenário. Então, a equipe trabalha, ela se mata para fazer um cenário bonito e as pessoas não olham o cenário. Ficam olhando só o personagem. Não olham o que está atrás. Não olham a animação. Não olham os gráficos do jogo. Então, você tem que ver o gráfico do jogo. Pô, esse gráfico é bonito. Ó, legal. Entendeu? E também tem muito jogo que o gráfico é bonito, mas o jogo vive dando bug. Ou seja, vive travando. Tá? Na hora que a gente for montar o roteiro, que é a descrição do jogo, então não esquece, roteiro, descrição do jogo. Tá? O que a gente tem que saber logo de cá? Então, eu separei seis perguntinhas aqui, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, alguém já pergunta aí, tá? Aproveita que essa é a hora. Que vai ajudar na hora de montar o jogo. Então, a pessoa vai pensar num jogo, ah, vou criar um jogo, quero criar um jogo X. Ela vai pensar num jogo e aí eu separei seis perguntinhas. Primeira perguntinha, quantos personagens principais terão no jogo? Certo? Quem são os personagens principais? Quantos personagens secundários terão no jogo? Lembrando que o secundário ele não é o principal, tá? Ele pode ser um vilão, tá bom? Pode ser. Qual é a relação entre os personagens? Situações do personagem. O jogo será narrado e como termina o jogo, tá? Pessoal, o jogo narrado é mais jogo de futebol, né? Que se narra o jogo. E também tem alguns jogos que aparecem umas legendas. que eu acredito que vocês já devem ter jogado, tá? Tem gente que gosta de jogo narrado e tem gente que não gosta de jogo narrado, tá? Isso aí vai de cada um. Então, na hora que a gente for desenvolver o jogo, essas seis perguntinhas, elas são básicas pra gente começar a montar o jogo. Veja bem, eu ainda não coloquei a mão na massa pra criar o jogo, tá? No caso aqui, nós vamos depois fazer um roteiro, lembrando que não é hoje, hoje eu só tô dando um parecer. E na hora que a gente for criar o jogo, criar o roteiro, tá? Pode usar até o Word pra fazer o roteiro, tá bom? Só que a gente não vai usar o Word, a gente vai usar um programa específico, né? Chamado Cell Checks. Vocês já viram, a gente vai ver de novo, tá? Onde a gente vai criar o roteiro. Então aqui tem alguns parâmetros, algumas formatações que tem que ser usada na hora de montar o roteiro. É obrigatório isso? Isso é um padrão que tem que seguir, né? É legal seguir esse padrão, porque na hora que inventaram, seguiram esse padrão. O tipo da fonte, o tamanho dela, o espaçamento, como é que vai ser a página, a margem e o texto centralizado. Legal? Lembrando, dá pra fazer no Word? Dá pra fazer no Word, tá? Porém, iremos fazer num programa específico, porque ele já vai trazer pra mim tudo bonitinho esse nosso roteiro. Tá? Então quando a gente for lá no Cell Checks, aí a gente vai ter que montar desse jeito que tá pedindo aqui, pra que fique lá bonitinho. Ok, vamos lá. Vamos pra parte agora da criação dos personagens. Como é que a gente vai criar esses personagens? Quais são os efeitos que esses personagens vão ter durante o jogo? Então eu aqui, durante essa apresentação, vocês vão ver que eu coloquei alguns tipos de personagens, tá? E na hora que eu for falar alguns aqui, se alguém tiver ideia de algum outro personagem, escreve aí que a gente bate papo sobre esse personagem. vamos lá. Temos alguns tópicos que eu separei. Quantos personagens irão compor o jogo? Tá? Pessoal, quando a gente fala personagens, é quem vai estar no jogo. Quantas pessoas vão, pessoas, né, verdade, personagens, vão aparecer nesse jogo? Quantos serão os personagens jogadores e quantos serão personagens não jogadores? Legal? Vamos pegar o exemplo lá do Street Fighter. Quantos personagens tem lá? A maioria todo mundo é jogador. Agora, na hora que você está jogando, não tem uns de trás ali? Então eu preciso saber quantos vai ter. Qual é a história por trás de cada personagem? Então, você vai ter lá um jogo que vai ter dois personagens, qual é a historinha deles? Por que vocês inventaram ele? O que ele tem? Onde ele nasceu? Onde que ele veio? Quem serão os protagonistas e o antagonista? Daqui a pouquinho a gente discute quem é um, quem é o outro. Talvez tem gente que não sabe o que é protagonista e o que é antagonista. Qual a relação que os personagens terão entre si? Será que eles vão ter relação entre si? Será que não? Ou seja, eles são irmãos? Eles são parentes? Eles são inimigos? Não sei. Eu vou precisar saber a relação de um personagem com o outro. O que vai acontecer entre esses personagens? Tá? Um exemplo aqui que nós temos é o Mario Bros. Pra quem jogou o Mario Bros lá que ele pega aquele amiguinho dele que ele monta em cima e vai embora é o amigo dele. Qual a relação que ele tem? Ele precisa daquele amigo lá que me fugiu o nome agora pra poder pegar as comidinhas enfim essas coisas aí tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora de protagonista. O que é o protagonista? Vamos dizer que seria o personagem principal da história né? Então eu separei dois aqui aqui ó é o o Allen e aquele lá esqueci o nome desse rapaz aí o Gold of War do jogo né? É... Não possui uma personalidade forte Será que ele vai ter uma personalidade? Ele não vai ter? Possui personalidade forte comportamento e características bem definidas Por exemplo o Allen ele não possui uma personalidade forte já o Gold of War já possui Então o protagonista que vai ser aquele personagem principal vamos voltar lá no jogo do Mario o Mario é o protagonista ele é o personagem principal Ah, mas ele tem que salvar a princesa Beleza ele tem que salvar a princesa Mas a princesa se você parar pra pensar ela só aparece no final do jogo Entendeu? Então se ela aparece só no final do jogo se o objetivo do jogo do Mario é ele passar todas as fases pra ele achar a princesa a princesa não pode ser a protagonista porque você fica jogando o Mario é o Mario que aparece é o Mario que faz isso é o Mario que se mata vamos dizer assim Tá? Nós temos os jogadores os jogadores não os personagens secundários Né? Esses personagens podem cumprir um papel importante para o personagem principal ou servem como instrumento para que o jogador passe de nível oferecendo alguma coisa tipo uma arma então provavelmente vocês já jogaram e algum personagem lá do jogo quando você passa ele te dá uma dica ele te dá uma arma ele te dá uma chave ele te fala alguma coisa então ao fazer um jogo eu tenho que pensar será que eu vou ter um personagem secundário? Provavelmente o que ele vai me ajudar no jogo não é atrapalhar é ajudar o que ele pode me ajudar ele vai aparecer toda hora no jogo ou ele vai aparecer em uma fase determinada ou em um momento determinado entendeu? É isso que o personagem secundário vai fazer o antagonista esse é o cara problemático do jogo vamos dizer assim né são personagens que se opõem às causas às quais os protagonistas lutam ou seja esses caras aí os antagonistas eles impedem que os protagonistas avancem no jogo certo? é isso que eles vão fazer eles vão atrapalhar você então as pessoas que atrapalham as pessoas que a gente fala são de personagem tá bom os personagens que atrapalham o personagem principal é chamado de antagonista pessoal se a gente faz um jogo né que não vai ter um antagonista esse jogo vai ficar chato vai ficar muito fácil né então eu preciso de ter um antagonista que esse personagem vai atrapalhar o personagem original né o principal que é o protagonista certo? então antes que você joga você fala assim nossa vou pegar um exemplo vai o jogo de carrinho de corrida sempre tem um carrinho ali que tá te atrapalhando deixa você passar ele sempre vai bater em você sempre fica te atrapalhando pronto esse é o antagonista né estamos falando em jogo de corrida e por aí vai nos demais jogos aí dentro de um jogo também nós temos os anti-heróis e olha quem eu coloquei aí o coringa né pra quem já assistiu o filme do coringa ou já jogou algum joguinho né o que que é um anti-herói vamos pensar o seguinte o herói ele quer salvar tudo ele quer ajudar todo mundo né o anti-herói ele é o contrário são aqueles personagens que não são nem heróis e nem vilões olha que legal e o que não estão nem de um lado e nem do outro bacana né tá em cima do mu fazem as coisas para o seu próprio benefício onde que ele vai focar o anti-herói ele vai focar no protagonista do antagonista e o anti-herói é isso que ele vai fazer então teoricamente esse cara ele quer atrapalhar muito o seu jogo tá bom porque ele não é nem herói e nem vilão tá no caso aqui eu peguei o coringa dentro de um jogo nós temos uma coisinha chamada sistema de alinhamento né então quando a gente cria os personagens eu preciso saber como é que esse personagem ele vai ser será que esse personagem vai ser bom será que ele vai ser mal será que ele vai ser leal será que ele vai ser caótico ou será que ele vai ser neutro tá então tudo eu preciso pensar na personalidade desse meu personagem tá vamos separar algumas personalidades aqui vamos começar com o bom né sempre no jogo tem que ter o bonzinho e o malzinho né sempre tem que existir isso senão não tem graça o personagem bom possui empatia e são capazes sacrificar seu bem para ajudar os outros sem cobrar nada certo posso dizer que o batman pode ser um personagem bom legal que ele vai ajudar os outros mal são cruéis capazes de machucar os outros para conquistar seus objetivos por exemplo é o coringa se tiver que matar ele vai matar leal seguem as regras e são confiáveis ou seja tudo que é pedido ele faz você pode confiar nele que ele não vai ter problema caótico não obedecem as leis ou tem o costume de quebrá-las então geralmente os personagens caóticos ele tem uma certa regra ele não gosta daquela regra ele vai quebrar aquela regra ele acha legal fazer aquilo e os neutros o que são esses personagens neutros nem é bom nem é mal nem é leal nem é católico ou seja ele não é nada são personagens considerados interesseiros então o o o personagem neutro ele não é nada daqui ele é neutro pra ele tanto faz ele não é bom não é mal não é nada ele é de boa ele é na dele vamos pegar aqui separei o super-homem tá e separei o glim não sei se vocês já assistiram esses dois existem outros personagens se vocês quiserem discutir aqui no bate-papo pode discutir que a gente faz aí tá então vamos lá nós temos aqui o super-homem o super-homem eu posso considerar ele como leal bom tá porque leal bom porque eu entro aqui nessa régua bom e leal tá eu posso ter os dois juntos ao mesmo tempo ele ajuda a humanidade e obedece as leis né então se a gente voltar aqui quem é que obedece as leis é o leal seguem as regras e são confiáveis neutro bom que é o clean ajuda os outros mas protege seus amigos quando necessário ele faz aí vamos lá Robin Hood e o o caçador da branca de neve vamos lá Robin Hood caótico bom rouba para ajudar os outros olha que legal ele rouba certo ele não segue regras vamos dizer assim mas qual que é o objetivo dele? ajudar os outros no da branca de neve lá no filme não sei se alguém assistiu a branca de neve e o caçador tá nós estamos falando de filme aqui para que a gente possa entender tá bom seguem ordens da rainha mas não matou a princesa veja bem para quem assistiu esse filme que é a branca de neve e o caçador o cara que fez o Thor ali a rainha pediu para ele matar a princesa e ele não matou a princesa né então ele é leal porém neutro porque ele seguiu a regra certo da rainha a rainha pediu tudo porém existia uma regra que ele não fez que era matar a princesa vocês vão ter que assistir o filme para saber por que caótico neutro né e um leal mau então eu separei aqui o Deadpool eu acredito que vocês já assistiram o Deadpool um filme muito legal né e o Cersei do Game of Thrones o que que é um caótico neutro não segue as leis e faz justiça com as próprias mãos literalmente o Deadpool o Deadpool né ele não segue nenhuma regra nenhuma lei nem nada é do jeito dele por isso que as ele se ferram tá e a leal mau que é a da Cersei do Game of Thrones vilã mãe protetora e vingativa tá então é assim quando se cria os personagens se dão personalidade pra eles preciso saber o que esses personagens fazem neutro e neutro mal então vamos lá Alice no País das Maravilhas eu tenho aquele coelhinho e eu tenho Voldemort do Harry Potter também quem não assistiu tem que assistir pra saber o que a gente tá falando né o que o coelhinho faz ele é neutro por que que ele é neutro ele não prejudica mas também não ajuda olha que legal certo então se ele não prejudica ele não ajuda não faz nada ele é considerado um personagem neutro tá mas por que que tem que ter um personagem neutro se ele não faz nada porque eu preciso que no filme tem alguém desse jeito entendeu ou no jogo que tem alguém desse jeito tá o jogo ou o filme vai precisar disso aí tá se não não tem no caso lá do 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 Harry Potter né nós temos o neutro mal então o Voldemort né ele é cruel e assassina que planeja seus atos friamente então quem não assistiu o Harry Potter assiste e aí chegamos no último aqui o nosso amigo Coringa eu peguei um dos Coringas né esse aqui não é o último obviamente né é quem não assistiu o filme do Coringa assista tá o por que que o Coringa é assim beleza assista esse último filme do Coringa aí e o Coringa ele é considerado um caótico mau ele é cruel ele é assassino e ele é contra as leis né então é ele é mau porque ele é cruel e assassino e ele é caótico porque ele é contra as leis então esse é o nosso caso do Coringa então quando se cria um filme ou quando se cria um jogo certo nós temos que separar as personalidades de cada personalidade de cada personal personagem pra que pra saber como é que esse jogo vai pra frente né quando você tem um filme e depois é lançado um jogo certo geralmente o jogo é lançado em cima do filme ou às vezes se cria um jogo e depois faz o filme tá por exemplo não existia um filme chamado Street Fight Mortal Kombat não existia veio o jogo e depois criou o filme pessoal essa é a primeira parte do concept art que eu quis mostrar pra vocês né aonde nessa primeira parte aqui eu falei sobre introdução do roteiro né quais são as informações essenciais que eu vou ter do roteiro e os tipos de personagens que a gente tem tá na nossa próxima aula a gente vai começar a fazer um roteiro propriamente dito pra que vocês possam entender tá bom então eu vou me desconectar agora do youtube e eu vou falar com vocês lá no whatsapp antes de eu me desconectar tem alguém que quer comentar alguma coisa sobre os personagens que eu falei alguém discorda de alguma coisa alguém quer acrescentar algum personagem pra gente poder falar aí e aí falam comigo que aí eu vou passar o primeiro exercício pra que vocês possam fazer pra ver se entenderam aí essa primeira parte aí nem uma pergunta nada alguém quer comentar alguma coisa bom qual é o riam perguntou aqui qual é a característica do batman o que vocês acham que o batman faz quem consegue me responder qual é a função do batman quem chuta aí vamos ver se alguém já assistiu o filme do batman vocês acham que o batman é do mal é do bem quem responde aí quem chuta aí ó segundo a DC tá segundo a DC né eles falam que ele é um playboy preguiçoso tá e ele tem uma personalidade forte e sombria é o que eles falam tá por quê porque o batman né ele vamos pegar lá desde o batman beginning né onde foi um dos filmes mais fortes que ele começa a matar mesmo já as pessoas tá é um cara rico né a personalidade dele é de um cara rico certo e você vê que ele não tem se você parar pra pensar o batman ele é como eu posso perguntar ele não tem superpoderes o batman ele não tem superpoderes ele não voa ele voa quando ele manda o negocinho dele lá em cima mas ele não tem superpoderes igual o super-homem nem nada né se a gente colocasse aqui ó mas você não assistiu nenhum filme do batman nada deixa eu colocar ele aqui ó vamos voltar aqui se eu fosse fazer uma relação aqui do sistema de alinhamento né entre o bom o mal o leal o católico e o neutro como é que vocês classificariam pra mim o batman como é que vocês classificariam ele pra mim aqui o batman pra ver se vocês entenderam aí ele é bom ele é mal ele é leal ele é católico ele é neutro ele pode ser bom leal bom católico e ele pode ser mal leal e mal católico ele não pode ele não pode ser bom neutro e nem mal neutro isso aí não existe tá como é que vocês classificariam ele pra mim quem arrisca aí neutro leal neutro leal não não pode ele não é nem bom nem mal o batman vocês acham você acha que o batman ele é considerado interesseiro ele tá interessado em que o batman se ele é rico se ele tem dinheiro concordo caótico eu entendo não obedece as leis né geralmente ele quebra algumas leis claro somente quando ele destrói a cidade né tá eu consideraria o o batman como um bom caótico porque ele é um personagem que possui empatia né e ele não cobra fazer nada ninguém paga ele pra ele poder porque ele se ele vai atrás dos bandidos dos ladrões né pra ele salvar a cidade vamos dizer assim né então a gente pode considerar o batman como um bom caótico tá entenderam a diferença aí então a gente precisa saber o que que ele faz qual é a ideia do batman no filme no jogo né então isso sabe certo beleza então a gente vai fazer o seguinte eu vou me desconectar aqui do youtube vou sair do youtube e aí a gente vai fazer um exercício lá no livro pra ver se vocês entenderam essa primeira parte aí tá eu acredito que vocês já devem ter esse exercício feito mas quem não tem vai fazer de novo tá e aí depois eu vou corrigir pra ver se tá certinho eu estou desconectando aqui e tô chamando vocês lá no grupo valeu e até a próxima e aí Obrigado.